Salve Autobots e Decepticons, como vocês estão? Aqui tá tudo bem e hoje estamos aqui para trazer uma Tia East, uma primeira Tia East aqui no canal. Só que não vai ser no Tia Bank, eu queria fazer essa Tia East, mas não tinha, ninguém fez. Eu queria fazer, quem ia fazer, mas eu não sei como eu vou fazer uma Tia East. Então eu vim aqui nesse aplicativo e eu vim aqui para trazer uma Tia East sobre todas as botes de Transformers Prime. Vindo, aqui é o KeepJupper, acabando do Bobo B. Então eu não quero dar uma luta. Então, pode começar. Começamos pelo KeepJupper. Eu vou colocar aqui. Não é necessário. Não é necessário. Porque, não vou colocar ele não. Ele não. Porque o KeepJupper, ele aparece já, ele aparece no primeiro pijote e já morre. No primeiro pijote, tipo, muito rápido. Eu sei que o KeepJupper tem essa famosa, tem essa menina de moe. Mas, cara, o KeepJupper tem um design interessante. E não é o Bobo B pintado de vermelho, como o de AGU. E isso é necessário. Bom, ele apareceu nos flashbacks que a gente viu mais outros personagens. Mas, enfim. Megachow, a primeira morte dele. Ele morre, mas depois ele revive. Eu vou colocar aqui. super merecer. Porque, mano, o cara é um psicopata. Ele matou vários automótes que eram seus irmãos no passado. Causou a guerra que destruiu seu, que matou seu planeta natal. E quis, e quis matar a raça sua vida. Então, super merecer. Skyclic. Ó, eu vou colocar ele de merecer, mas não merecer. Porque, igualzinho o KeepJupper, aparece no seu, aparece no episódio que ele aparece. E já morre o episódio que ele aparece. Skyclic tem um design interessante. Eu sei que ele é uma pintura do Dreadwig. Mas, já já vou falar, vou voltar, vou chegar ao Dreadwig. Mas, mano, Skyclic é um Decepticon super interessante, mas diabóide, ó de cara. BigChicks. Eu vou colocar em Brasil. Eu vou colocar junto com o Dreadwig, com o Skyclic. Porque, um primeiro, um primeiro transomers que toca, que se transoma em outros transomers. É, eu sei que isso foi bem confuso. O BigChick é já tipo o Thumboganger. Ele é o único, não é o único que teve, ok, um Decepticon de Obacus Disguise. Mas, cara, não era, isso não era necessário. O primeiro passeio da, da C. Ó, ele vai ganhar uma graça só pra ele. O quê? Ele só teve seu nome enviado, que eu acabei de esquecendo o nome dele. E nem foi mostrado seu design, ou foi mostrado sua celuleta. Mas, não foi mostrado a voz e nem a personalidade desse cara. Então, não tem nada. O BigChick. Ó, vou colocar aqui, não era necessário. Porque o BigChick é um Decepticon com os Cássicos, junto com o Dockout, que ele sim sobreviveu. Mas, não merecia o BigChick desse final. Foi ruim, não foi ruim, ao mesmo tempo. Mas, mas, é só minha opinião. O, o WatchShield, ele, eu vou, eu tô com aqui, eu tô desse coloco, ele merecia, mas não merecia, não é necessário. Mas, eu vou colocar aqui, merecia, mas não merecia, porque o, porra, o Kaya é um inscético. Os inscéticos são os mais, os Decepticon os mais fortes. Se tiver uma multidão, ele, consertamente, eles iriam conseguir derrotar o BigChick. Mas, Kaya, o WatchShield, Morrendo pra Mico, que o Miante, ele vem também com o Autobot, e não com o humano. Vai entender. Dreadwig, eu vou colocar aqui. Ele não, porque, Kaya, Dreadwig é o meu. Não, eu vou colocar aí, ele em F. Apeta F pro Dreadwig. Porque, cara, o Dreadwig é um personagem mega interessante, que não era necessário ele morrer. Mas, pelo menos, ele tá junto com o seu, com o seu irmão. O Otibus Prime é sua primeira bote. Eu vou colocar ele em F também. Porque, o Otibus Prime, ele morreu várias vezes. de últimas encadações. Então, ele encada que é F ou F. Bobo B, ele fica meio S. Um F. Um F pra respeito pro B. Mesmo sendo uma bote, meio pedia, pedia mesmo. Mas, pelo menos, a C fez. O grande... Ah, esqueci a palavra. Então, essa foi minha tia East. Pequena, eu sei, porque, eu só vejo pra mim, não tem muitas botes bacantes. Bom, tem bote bacante, sim. Mas, não teve. Mas, a tia East ficou um pouquinho, um pouco pequena. Ficou pequena. Pequena e ficou muito simples. É. Mas, é a vida. Não tem como fazer. Então, essa é minha tia East. Comenta, qual posição você vai colocar essas botes? Aí, nos comentários. E deixa o A aqui e se inscreve no canal que ajuda pra caramba. Então, fui!